A sua Alteza Real de Portugal, Dom Duarte, visitou esta tarde o Presidente da República de Cabo Verde e defendeu medidas práticas para a implementação do Estatuto de Cidadão Lusófono. O Duque de Bragança abordou na ocasião a possibilidade de cooperação da sua fundação em projetos rurais em Cabo Verde. À saída do encontro, sugeriu a possibilidade de fazer da crise em Portugal uma oportunidade criativa. Em Cabo Verde, onde participou no Congresso das Fundações da CPLP em Mindelo, o Duque de Bragança de Portugal efetuou uma visita de cortesia ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, esta tarde. Para além de discutir possibilidades de cooperação com a Fundação Dom Manuel II, a qual preside, Dom Duarte defendeu a necessidade de medidas práticas para facilitar o intercâmbio entre o povo da comunidade de língua portuguesa. A CPLP devia alargar e evoluir mais e seguir, aliás, uma ótima ideia que foi lançada por Cabo Verde há uns anos atrás, que é o do Estatuto de Cidadão Lusófono, por exemplo, ou o passaporte da CPLP, ou, por exemplo, medidas práticas que facilitassem o intercâmbio e a cooperação entre os nossos países. Uma pessoa que quer ir a Angola tem muitas dificuldades em conseguir o visto, ou quer ir a Portugal às vezes tem problemas complicados. Não faz sentido, não é assim que se controla a imigração clandestina. Face ao que considera a falência fraudulenta da Terceira República Portuguesa, Dom Duarte dá dicas para evitar mais sacrifícios à população em tempos de crise. A medida mais eficiente, mais positiva, seria conseguir pagar juros mais baixos pelos empréstimos que recebemos, nomeadamente os empréstimos do Banco Central Europeu, etc. Porque se o Banco Central Europeu está a emprestar dinheiro a 1%, porque é que nós temos que pagar com os juros que estamos a pagar? Quer dizer, essa é que seria a maior ajuda para diminuir a dificuldade que estamos a passar em Portugal. Todos temos que fazer sacrifícios e eu próprio tenho situações em que tenho que rever todos os meus planos, planos de ação da Fundação, etc. Portanto, isto agora depende. Esta crise pode ser também criativa, porque está-se a desenvolver muito a solidariedade, está-se a desenvolver muito novas ideias, novas iniciativas, corta-se uma quantidade de despesas inúteis que estavam a ser feitas tanto pelo governo como pelas empresas. Sem qualquer projeto, em Cabo Verde, D. Duarte encetou contactos a vários níveis, no sentido da Fundação D. Manuel II vir a investir em ações concretas, sobretudo no meio rural. não está-se a desenvolver muito na palestra de vida. Nós temos que procurar muito tempo à awakening,